Muito bom dia pra você que está ligado no Portal Nogueirense, também pelo Portal Cosmopolense e Coelense. Nós estamos ao vivo aqui no bairro Jardim Rezeque, onde acontece a segunda parte do treinamento para as defesas civis ministrados pelo Corpo de Bombeiros do município de Limeira. Pra você que está ligado aqui no Portal Nogueirense, foi ministrado primeiramente um curso com os bombeiros de Limeira, toda a parte teórica do curso e agora a parte prática. Estamos aqui com os sargentos Crucelo, também o tenente Eric e o sargento Lucena, que estão ministrando esse curso. Primeiramente, um bom dia aos senhores, muito obrigado por participar da nossa live. Tenente, a importância desse tipo de curso e o que está sendo ministrado aqui? Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Tenente Eric, Corpo de Bombeiros de Limeira. Essa parceria que nós estamos tendo junto com as defesas civis de Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Cosmópolis, vem só acrescentar e melhorar o nosso atendimento. Essa parceria, essa integração é importante, até porque nesse período de estiagem, que é o que está sendo ministrado hoje, a Operação Corta-Fogo, esse período de estiagem castiga muito a nossa região. Então, a gente precisa capacitar e melhorar o conhecimento, até difundir conhecimento, para melhorar o atendimento de ocorrência. Então, a gente minimize os riscos e até o que a gente tem de capacidade para melhorar o atendimento. Sargento Lucena, o que está sendo ministrado hoje? Foi a parte teórica, no caso, aconteceu no núcleo administrativo do município de Arthur, porém, agora a parte prática. O que está sendo ministrado hoje? Bom dia para o senhor também. Bom dia, bom dia Henrique, bom dia a todos. Nós tivemos a parte teórica, que foi ministrada pelo Cabo Aliar, no núcleo, como você bem falou. Posteriormente a isso, agora já está acontecendo a apresentação de materiais, e depois vamos fazer uma parte prática de efetivo combate ao incêndio florestal. Lembrando que muitas das coisas aqui, as equipes já estavam preparadas, é meio que uma reciclagem e uma troca de informações. Legal. Sargento Crucelo, qual a importância da defesa civil nesses municípios que não têm uma base do corpo de bombeiros? Nesse trabalho, que agora está chegando a estiagem, estamos esperando a pior estiagem de muitos anos para esse combate a fogo. Bom dia para o senhor também. Bom dia Henrique, bom dia a todos. Hoje é bem explanado. A defesa civil tem um papel extremamente importante, principalmente nas cidades que elas atuam, onde o corpo de bombeiros ainda não alcança um quartel. Então essa configuração é muito importante, essa integração entre as próprias defesas civis. A gente está aqui hoje para ratificar os conhecimentos e para passar novos conhecimentos para eles, principalmente nessa época de estiagem, para eles estarem fazendo esse primeiro combate a incêndio. Embora essas cidades como Engenheiro Coelho, Cosmópolis e Artur Nogueira possuem as defesas civis, o corpo de bombeiros é sempre bem atuante nessas cidades agora. Limeira, vindo para cá. E é importante essa integração, né? Sim, sim. Hoje quem faz o atendimento dessas cidades na questão de resgate e incêndio é o Corpo de Bombeiros de Limeira. Mas já estamos trabalhando para que futuramente a gente tenha o bombeiro comunitário, que é através do credenciamento do Corpo de Bombeiros e, quem sabe, até uma base do Corpo de Bombeiros militar apoiado pelos municípios. É importante a população também saber que fogo em mato, fogo em terreno é crime também, né? Então, isso é importante que não aconteça nessa época do ano, né? A gente pede a conscientização da população, né? Que evite fazer queimadas em locais ermos, né? Locais onde realmente elas trazem e causar danos aí, tanto à saúde, à vida e ao meio ambiente. Tá certo. Muito obrigado aos senhores. Parabéns pelo trabalho que os senhores vêm desenvolvendo. Muito obrigado. Nós vamos continuar aqui nesse treinamento que acontece no município de Limeira, desculpa, de Arturo Nogueira. Para quem não conhece, nós estamos aqui no Resec, aqui no bairro Resec, em Arturo Nogueira. Para você que é de Cosmópolis, Engenheiro Coelho, está sendo ministrado aqui, então, o curso prático de combate a incêndio em áreas de vegetação, áreas florestais aqui no município. Estão integrando equipes da Defesa Civil do município de Cosmópolis, equipe da Defesa Civil de Arturo Nogueira e também Engenheiro Coelho. E isso é importantíssimo para essas equipes estarem trabalhando. Eu vou conversar com o Cícero. O Cícero é coordenador aqui da Defesa Civil, não é, Cícero? De Arturo Nogueira é ele que recebe hoje as equipes aqui dos municípios. Cícero, qual a importância do Corpo de Bombeiros estar fazendo esse tipo de treinamento para vocês? Um bom dia para o senhor. Bom dia. É de grande importância porque o aprendizagem é diário. Com o conhecimento que eles têm para nos passar, cara, é muito importante, é essencial para nós no combate ao incêndio, combate às situações que a gente encontra no dia a dia. E essa época do ano é a época mais difícil para vocês, né, Cícero? Nessa época agora é frequente a quantidade de fogo, de focos e de incêndio na região rural. Porque o pessoal quer fazer a limpeza dos seus terrenos aqueando fogo. Só que com isso prejudica muito o meio ambiente, a saúde pública, a quantidade... A fauna, a flora, né? Tudo, cara. Prejudica tudo no geral. Legal. Nós estamos vendo aqui os comentários aqui, Cícero. Só elogiando o trabalho de vocês aqui, é muito importante isso, né? O reconhecimento da população frente ao trabalho de vocês, né? Muito importante. E agora a Defesa Civil de Harto Nogueira junto com Cosmópolis e... Sempre tem essa integração também, né, Cícero? Sempre tem. Engenheiro Coelho... Nós estamos sempre em contato porque, às vezes, como a divisa é muito próxima da outra, o que acontece? Vira e mexe a gente está na ocorrência que, às vezes, é no nosso município, mas aí já tem o apoio da outra Defesa Civil, que é de Cosmópolis, do Engenheiro Coelho. Nós estamos sempre trabalhando juntos. É importante esse contato. Tá certo, Cícero. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom treinamento. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Aí o Cícero, coordenador da Defesa Civil do município de Arthur Nogueira. Como vocês podem ver aqui, são equipamentos que os bombeiros estão mostrando para combate a incêndio, para também a preservação da vida dos bombeiros, dos agentes da Defesa Civil que participam desse treinamento. Logo mais, para você que está em Arthur Nogueira e conhece a região, não se assustem, não vão ser colocado um fogo controlado aqui no local para que o treinamento seja feito aqui no município de Arthur Nogueira. Então não se assuste com a fumaça, os bombeiros estão aqui, os agentes da Defesa Civil, e é tudo controlado para que seja feito treinamento prático para a hora desses homens estarem combatendo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui direto desse treinamento do Corpo de Bombeiros, juntamente com as Defesas Civis de Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira, aqui no município de Arthur Nogueira. Henrique Oliveira, para o Portal Nogueirense.